Olá, bom dia! Bem-vindo ao canal Cristal, Sol, Lua e Estrelas. Eu sou a Cristal e lhe desejo uma linda, rica e abençoada amanhã. Que Deus te abençoe, o povo cigano te bendiga e que você seja muito feliz. Que você realize um grande sonho de amor. Ops, tchau! Hoje nós vamos, claro, continuar na nossa campanha dos 21 dias sem reclamar, apenas agradecendo. Sei que não é fácil, mas nós chegamos lá, não é verdade? Afinal, nós somos do bem. E o povo do bem não reclama, o povo do bem agradece, certo? Nós vamos perguntar ao baralho cigano hoje. Uma coisa meio que assim, meio que né? Essa pessoa que eu amo, que eu penso, já fez amor com alguém pensando em mim. Não importa quem é, não importa se é casado, se não é. O importante é saber se essa pessoa que você traz no coração já teve momentos aí que pensou em você. Vamos descobrir, vou baixar a câmera. Porém, antes nós vamos fazer a nossa oração. A nossa reflexão. Na verdade é uma reflexão, meio que oração, que a Cristal mesmo inventou aí, agradecendo por tudo. E para reclamar menos, né? Ou melhor, não reclamar. 21 dias. Você consegue? Eu estou dando o meu melhor. Vamos lá. Que a verdade se manifeste em mim. Eu sou grato pela vida. Eu não posso reclamar. Afinal, eu acordei. Agradeço pelo ar que entra em meus pulmões e que me traz a vida. Eu agradeço pelo sol que me esquenta, mas também pela chuva que se faz necessária. Eu manifesto uma profunda gratidão pela água que chega até a minha casa. Eu sou grata por cada dia que me traz uma nova oportunidade de ser feliz. Eu não vou reclamar dos momentos menos difíceis. Menos fáceis, menos felizes, desculpa. Eu expresso a gratidão por cada pessoa que passa em minha vida. Não vou reclamar, pois nada é por acaso. Agradeço por todas as coisas boas que acontecem em meu dia. Porque, afinal, muitos nem puderam ver o dia amanhecer. Eu expresso uma profunda gratidão por todas as coisas que tenho. Eu agradeço por ter conhecido as pessoas que amo. Graças a elas, eu sei o sabor da saudade. Eu agradeço por ter conhecido pessoas com quem eu tive algum desentendimento, pois elas acabaram sendo professores da minha vida espiritual e emocional. Eu agradeço pela noite que me permite descansar e recarregar minhas energias. Muitos não têm o privilégio nem sequer de ter uma cama. Porém, eu sou grato pela minha cama que me proporciona uma noite de sono. Eu sou grata por todas as coisas simples que eu tenho. E que sem elas, tudo seria muito difícil. Que a gratidão preencha meu ser. Que eu nem sequer lembre de reclamar. Que essa energia se manifeste em mim, em minha mente e em meu coração. Para que eu possa eternamente agradecer a Deus. Amém. Eu sinto muito, me perdoe. Eu te amo. Gratidão. Agora nós vamos pegar três baralhos e vamos descobrir se essa pessoa já, sabe como é? Enquanto pensava em mim. Deixa eu separar a vela aqui. Ah, ontem alguém me perguntou. Cristal, eu não posso acender a vela porque estou na casa da minha mãe. Minha mãe é bastante evangélica. Não tem problema, você pode fazer a oração. O importante é a intenção com que você faz as coisas. O importante é você ficar... Você não precisa nem fazer nesse momento, repetir comigo a reflexão. Basta você agradecer todos os dias a Deus por exatamente tudo que você tem. E não reclamar. Aí você estará cumprido, né? Se você conseguir fazer isso por 21 dias, eu tenho certeza que você vai sentir uma grande diferença na tua vida. E eu quero que você venha aqui me contar depois, tá bom? Eu também gostaria de... Através de vocês, quando vocês passarem no canal da Cris, lá do Café com Ciganos, do Márcio Bens e do Henrique Cicato, que vocês deixassem um grande beijo a todos eles. São pessoas que eu admiro muito o trabalho. O meu trabalho com o Márcio é uma parceria. Às vezes, ontem à noite eu fiz um vídeo, né? Eu postei e a capa desse vídeo era um olhar. Logo mais tarde, antes que o Márcio visse meu vídeo, eu sempre recebo aquela mensagem que está o Márcio e acabou de postar uma foto. E eu fui ver a foto que ele postou. Eu postei o olhar feminino, verde, né? A capa do meu vídeo. E o Márcio tinha postado uma foto de um olho de um homem, um olho verde. Então, a gente tem essa conexão. Quando a gente fala uma coisa, o outro fala no mesmo assunto, a gente sempre acaba... O nosso trabalho é interligado. Muitas vezes, a gente acaba um complementando o vídeo do outro, né? O que ele fala lá, o meu acaba respondendo aqui ou vice-versa. Muitas coisas que eu não expresso totalmente nas tiragens, se você for no vídeo dele, você vai ver a coisa mais profunda. E assim vai, né? E a Cris, eu sou mentora da Cris, né? A Cris é uma gaúcha maravilhosa, muito boa no que faz, né? E ela trabalha com a linha cigana, assim como eu. E eu gosto, eu quero muito ajudá-la a crescer, tá? Então, passe por lá, diz ela que eu deixei um super beijo. A Cris é assim tão tranquila, tão calma, eu sou mais agitada, mais elétrica, mas ela é totalmente zen. Diz ela que eu adoro ela, ok? Beijos. Vamos aqui, daqui um, dois e três. Vamos ver se essa pessoa, na hora H, com alguém aí, né? Independente com quem seja, não precisa ser casada, não precisa nada disso. Vamos ver se essa pessoa já lembrou de vocês em algum momento. Se ela já, na hora H, lá, sentiu a falta de vocês. Vamos também ver, então, a energia dessa pessoa, né? Porque, pra acontecer isso, tem que ter uma energia de amor, uma energia positiva. Não é uma energia aí, sei lá o quê, né? Não sei. Que vai mostrar que essa pessoa pensa em você na hora H, ou já pensou. Vamos lá, baralho. Mostra pra nós se o meu amor já pensou em mim na hora do bem bom lá com a outra, ou com o outro. Deck, um, dois, três. Senhor, obrigado pela clarividência, pela mediunidade. Obrigado por todas as pessoas que passam no meu canal. Obrigado a todos vocês que deixam o joinha, o like, o gostei. Obrigado, muitíssimo obrigado por divulgar o meu trabalho, por se inscrever no meu canal e por visitar os canais indicados. Ao povo da boa-fé, obrigada. Obrigada pela confiança de poder lhe passar pra mim as mensagens a serem repassadas. Você que escolheu o lasp-lássere, ou então se ele não orando dourado, a energia do mundo. Ah, meu Deus do céu! essa pessoa pode estar no maior fio forma a festa o mundo dela é você ela pensa com certeza ela não pensa só na hora h ela pensa muito em você ok agora vamos ver o que o baralho que é só energia já dá pra né pra responder mas vamos ver o que o baralho que mostrar pra nós se essa pessoa já pensou em nós na hora do bem bom com outro ou outra nossa senhora olha aqui ó como linha central mostra que essa pessoa que vocês estão afastados né porém essa pessoa procura um jeito a lupa procura sempre um jeito de querer saber de você de vir até você não importa os problemas que tem aí as barreiras que impedem tá essa pessoa ela quer um encontro um reencontro com você em breve não demora mas cristal afinal essa pessoa pensa ou não pensa pensa a torre ela pensa com muito amor essa pessoa tem uma paixão imensa por você você é com você que ela sente todas as borboletas na barriga é com você que ela sente o faiscar do fogo dos fogos até difícil tá é olha a única questão dessa pessoa é que ela me parece que realmente já tem uma outra pessoa no caminho dela ela precisa optar ela precisa tomar uma decisão que caminho seguir aqui mostra o labirinto as dúvidas né mas o pensamento dela vocês não saem nunca nem na hora h e nem num outro momento o mundo já nos mostrava isso porque afinal o mundo mostra você se completando tá essa pessoa ela se sente completa e nessas horas que ela tem vontade de chutar o balde vir até você independentemente de qualquer problema qualquer situação que exista aí tá e eu vejo essa pessoa realmente se aproximando tá ela não só pensa como eu creio que ela vai pro é claro é uma questão de tempo ela vai te procurar para um novo encontro o urso o cavaleiro o livro e o navio essa pessoa quer uma volta e ela está afastada ela saiu da tua vida porém ela quer uma volta e é muito desejo e o urso mostra aqui que essa pessoa tem um carinho desejo imenso por você o urso é o teu aqui nessa jogada sai como teu imperador ou tua imperatriz tá e aí e essa pessoa quer vir até você ela estuda uma maneira ela procura um jeito porque afinal aqui existe amor existe desejo existe vontade existe paixão existe o querer tá então sim essa pessoa já pensou e pensa muito em você inclusive na hora a h com a outra pessoa e vamos pegar uma mensagem também uma mensagem do povo cigano aqui ciganos holandeses desculpa ciganos holandeses da boa fé vamos lá essa verdade você não é uma pessoa que possa ser segurada mantida presa você você pode realizar todos os meus desejos pra você não existe limites então inclusive puxar os pensamentos dessa pessoa no momento de intimidade com outra então no momento que ela está com outra pessoa ela tem intimidade você tem a capacidade de puxar energia energeticamente essa pessoa você suga a energia você consegue você tem esse poder você é passa a energia do mundo essa pessoa tem com relação a você a energia do mundo tá uma energia ela sabe que você tem poder sobre ela ela reconhece ela reconhece okaya vamos ao dec número dois o da lágrima de cristal e e e essa pessoa ela se ela se e e Ela controla, é como se ela, ela se condena por isso, mas isso já significa, porque que mostra moralidade, religiosidade, é como se essa pessoa se sentisse como um erro com relação a te desejar tanto, a te querer tanto. Porém, isso já confessa que ela pensa, né? Que ela já pensou em você nos momentos de intimidade aí com outra pessoa, independente de quem é essa pessoa, tá? Cristão, mas ele ou ela não são casados, não importa. Eu não tô falando que é de triângulo. Você pode sair com alguém, ter tido um caso aí há 10 anos atrás com outra pessoa, mas não esquecer essa outra pessoa. Talvez alguém aí que você há muito tempo atrás teve um lance, né? Ou então ainda não encontrou pessoalmente e essa pessoa gostaria, na verdade, de estar contigo quando está com outra. Porém, se a pessoa se condena. Ela pensa em você com muita alegria. O buquê. Antes o buquê saiu aqui, agora sai aqui no início do jogo. A raposa, a casa, os trevos, a estrela. Olha o desejo que essa pessoa tem com relação a você. A cobra, a atração física, a aliança, a chave. Uau! Essa pessoa, ela te vigia, ela, ela, essa pessoa literalmente estalqueia, tá? Ela tenta, é, ela faz os jogos, o jogo dos cinco dedos. Eu não posso falar aqui o que exatamente, porque o YouTube me, tá, 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 né? Então, lá vai, essa pessoa aí no jogo, ela te observa tanto, né? Porém, ela tem uma aliança. E ela sabe que ela precisa tomar uma decisão na vida dela, porque a situação está insuportável. A espiritualidade vem dizendo aqui que vocês são almas gêmeas, tá? A lua, os sonhos de vocês se completam. Você muito provavelmente é novo ou nova na vida dessa pessoa. E essa pessoa, ela tem uma paixão secreta. Ela te observa, ela chega a ter estalquear. Essa, literalmente, sim, tá? Chega a estalquear. E ela se satisfaz, digamos, pensando em você, tá? E, inclusive, se é que essa pessoa tem outro relacionamento, ela tem, ela passa uns apertados aí, porque ela, sempre o desejo dela, o tesão, a paixão dela, tá aqui, tá em você, tá? A espiritualidade mostra isso bem claro pra nós. Então, a lua, vocês dois, por serem almas gêmeas, tem muito a viver, tá? Então, faça as orações, passa lá no canal do Márcio e faça as orações. A atração das chamas gêmeas. E ontem, eu não lembro se foi no vídeo de ontem, de ontem, ele postou a oração da cigana safira. Que oração fantástica e que oração forte. Dá uma olhada lá, tá? Muito interessante essa colocação aqui. Essa conta com detalhes mais picantes. Eu que não posso expor aqui, porque senão eu sou bloqueada, né? No YouTube. Bloqueada, advertida, enfim. Gente, essa pessoa tá doida pra vir até você. Porque ela anda triste, ela tem algo machuca, ela. Existem alguns, olha aqui os trevos mostrando que existem algumas barreirinhas aí entre vocês. Algo impede vocês de estarem juntos. Talvez uma distância, talvez uma outra pessoa, talvez essa pessoa não tenha coragem pra se declarar. Existem aí algumas coisas. Porém, os trevos também trazem consigo a sorte, mostrando que são coisinhas pequenas que possam ser resolvidas. Independente de vocês já terem tido um relacionamento com essa pessoa, né? Um relacionamento mais íntimo, essa pessoa tem esse desejo por você. Tenha certeza disso. Ela pensa muito em você. e na hora do pega pra capar, se é que ela ainda tem pega pra capar com outra pessoa, ela... Ela... Ela não consegue. Ela se fixa, o pensamento dela é fixo em você. Chega a ser uma obsessão. E por isso que ela chega a stalkear você, pra saber de você. Eu vejo pra muitos, realmente, um relacionamento mais novo. Hoje em dia, é muito comum o relacionamento online, né? E pode até ser nesses casos. Você se conhece online, essa pessoa está, digamos que, obcecada por você. Demonstre o teu amor. Deixa essa pessoa perceber que você também a quer. Demonstrando o seu amor, você vai atrair o amor. Talvez essa pessoa realmente tenha uma certa timidez em dizer as coisas pra você. Não tem ainda essa liberdade. Se você... Se não rolou nada ainda, talvez ela não tenha... Não se sinta à vontade pra dizer pra você exatamente. Então, você deve também... Você pode também demonstrar. Claro que você não vai se jogar pelado na frente de uma câmera, por exemplo, né? Mas você pode, né? Usar umas palavras mais sedutoras, algo pra essa pessoa poder vir até você. Entende? Sempre todo cuidado é pouco se o teu caso for online, né? E se não for... E se for um caso direto e vocês já tiveram um relacionamento, mas por alguma razão acabaram saindo um do caminho do outro, foi realmente algo temporário, não é definitivo porque é alguém que ainda pensa e que vem até você, né? Então, não saiu fim definitivo. Adapta a tua situação porque a energia aqui é de milhares de pessoas. Mas também a questão única e verdadeira é que a pergunta direta é que foi essa pessoa já pensou em mim estando com outra? Sim, absolutamente. É tudo o que essa pessoa faz o tempo todo, ok? Agora nós vamos ao deck. Porque essa pessoa, eu lembro que eu falei da energia do padre, ela se condena muito. Ela não é uma pessoa que tem coragem de chegar e normalmente dizer a verdade sobre os sentimentos dela. por alguma razão ela se sente culpada, envergonhada, tá? A pedra do amor, o quarto rosa. Os amantes. Meu Deus! Essa pessoa aqui, os enamorados, os apaixonados. Essa é aquela pessoa que senta no sofá, fecha o olhinho, fica piscandinho assim, sorrindo à toa, sorrindo sozinho. Pensando nos momentos com vocês. Mas nunca rolou nada, Cristal. Então essa pessoa imagina mil maravilhas com você. Que lindo! Vamos ver o que o baralho quer dizer pra nós. Vamos lá, ciganinha do amor. Mostra pra nós. Muitos aqui, na verdade, são amantes, né? Palavra amante, não é, não é, quando a gente diz a palavra amante, não é o significado prerogê, pregou. Diminutivo. Muito pelo contrário, amante significa apaixonado. Você pode ser amante do teu esposo, da tua esposa. E quando você é um amante do teu esposo ou da tua esposa, meus parabéns, o teu casamento vai bem. Quando deixa de ser amante, acabou. Tá? Quando eu me refiro à palavra amante, é no sentido amar, amar, querer estar. Tem gente que é amante da natureza, que gosta de passear nos bosques, que gosta de... Outros são amantes dos animais, gostam de cuidar de animais. Outros são amantes de crianças, amam crianças. Aqui, o amante é você, o amante dessa pessoa, tá? É assim que essa pessoa te vê, querer estar, querer cuidar. será que pensa, meu Deus do céu? Pensa, deseja com muito amor. Claro que sim, os líderes vêm dizendo sim, pensa, sempre. e essa âncora. A situação dessa pessoa está estagnada. Ela quer um novo início, ela quer um novo ciclo, uma nova fase entre vocês. Não sei o que acontece, mas ela quer um novo. A carta da carta. as barreiras, o navio e a torre. Cristal, essa pessoa já pensou em mim? Sim, essa pessoa pensa em você o todo. Essa pessoa, ela não só tem desejo físico, como ela tem um grande amor. Olha esse coração vermelho, lindo, porém transparente. Onde ele demonstra. Você só não percebe se você não quer, mas você sabe, essa pessoa realmente demonstra o amor. Sim, essa pessoa pensa muito. A vida dela está numa estagnação muito grande. Ela quer se abrir para o novo. Você deve ser a pessoa que chegou não muito tempo na vida dela. Você significa algo novo para essa pessoa. Ela quer deixar para trás. em muitos casos que eu vejo decisão de divórcio, separações ou então alguém que vive longe mexendo com documentos, passagem, alguma coisa deixando para trás à distância, nesse caso. Essa pessoa volta para você. Ela não te tira do sentimento, do pensamento. Essa pessoa ela chega a ser melancólica. Ela se fecha e pensa e imagina você. mas Cristal ela pensa em mim na hora com outra pessoa. Claro que sim. Ela pensa em você muito o tempo todo. E ela já tem, ela já tomou essa decisão. Ela vai lutar para estar com você em breve e não demora. Ela vai deixar para trás toda e qualquer dificuldade de estar com você. Ela vai tomar as atitudes necessárias para fechar para encerrar um ciclo para viver esse novo ciclo com vocês, tá? Mas ele não está, ela não está longe. Mas deve existir alguma barreira aqui. Porque senão essa pessoa com certeza estaria com vocês e não com outra pessoa. Em todos os momentos estaria com vocês, ok? Vamos ver o que o Vladimir quer mostrar aqui. o navio. Essa pessoa está louca para vir até você. Existem problemas? Existem as montanhas, os trevos, mostrando os problemas, as dificuldades para vocês poderem estar juntos. você é a pessoa que não faz muito tempo que vocês estão juntos, né? O novo. O sol. Aqui, inclusive, existe, para muitos, vocês são chamas gêmeas, tá? E essa pessoa está tomando providências, está encerrando algo na vida dela para vir até você, para viver essa história. Porque, afinal, a vida dela está muito estagnada. A estagnação, a âncora se repete. Eu vejo vocês seguindo um rumo juntos, felizes. Eu vejo vocês prosperando. Essa história vai muito além do relacionamento físico. Essa história, ela traz consigo um amor muito forte, tá? Então, é bem natural mesmo que essa pessoa sinta a tua presença em todos os momentos. Inclusive, quando ela está com alguém, isso para ela, ela se sente, inclusive, em muitos casos, enojada. Porque ela sabe que os pensamentos, o coração, o desejo está com você. Ok? Vamos ver aqui. Volte para aquele que você ama. A tua situação atual te dá todas as possibilidades para evoluir aquilo que você realmente deseja. a carta 34, a prosperidade. Ops, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, gratidão. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu vejo vocês mais tarde num vídeo da noite. Falar em vídeo da noite? Ontem a Cristal estava tão cansada, tão esgotada, que eu acabei soltando dois vídeos repetidos o dia anterior, né? Só com uma capa diferente. Primeiro eu tinha posto, eu não sei que abacaxi que eu fiz lá. E aí eu voltei e postei o vídeo que eu realmente fiz para ontem à noite, tá? Que foi o... Nem lembro o título do vídeo da noite, deixa eu ver. Se essa pessoa tem sentido a sua falta. Espero que você tenha gostado do vídeo, tá? E agradeço pela compreensão de ter entendido que também sou humana e que tenho falhas, né? Obça. Tchau.